Item de número 3, processo número 48500-0001-08-2015-82, revisando o custo variável unitário da usina termoelétrica William Arjona, otorgada a Tractebel Energia S.A., relator diretor José Jurosa. A Tractebel Energia, proprietária da UTE William Arjona, com 206,35 megawatts de potência, combustível gás natural, localizado no município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Em janeiro de 15, o INS informou a ANEL quanto ao pedido de alteração do CVU da UTE William Arjona para utilização no âmbito do PMO, a partir da revisão 2 do mês operativo de janeiro de 15, o valor de R$ 516,02 por megawatt-hora. Em 3 de janeiro de 15, a SRG solicitou encaminhamento da composição detalhada do CVU da UTE William Arjona, respondido pela Tractebel em 14 de janeiro. Em 23 de janeiro, a SRG solicitou manifestação da Procuradoria-Geral contra a legalidade do aumento proleteado, decorrendo da obrigação oriunda de ação judicial impetrada pela própria Tractebel. Em 29 de janeiro de 15, mediante parecer número 43, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pela obrigação decorrente da citada ação judicial. Em 29 de janeiro, a Tractebel reafirmou o pedido de alteração da CVU da UTE William Arjona para os R$ 516,02. Em 12 de fevereiro de 15, por meio de nota técnico número 11, a SRG analisou a solicitação de alteração do custo variável da UTE William Arjona e em sorteio público ordinário em 18 de fevereiro, o processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Este caso envolve a interpretação de uma decisão judicial que, em caráter liminar, fixou o preço do combustível fornecido à UTE William Arjona em R$ 197,00. Todavia, para considerar liminar, o juízo exigiu uma calção que, somado ao preço do combustível, alcança o valor de R$ 516,00. Ao analisar o caso, por meio do parecer 43, 2015, a Procuradoria entendeu não ser possível considerar o valor da calção imposta ao agente por decisão judicial provisória como custo de geração da térmica William Arjona. Isto porque a calção fixada pelo juízo constitui apenas uma cautela que visa garantir que a parte contrária não será prejudicada no caso de uma revogação da decisão liminar. Se não houver prejuízo e a ação for julgada procedente, o agente poderá levantar os valores calcionados. O período da revisão do CVU decorre a discussão judicial acerca do preço a ser praticado pela Petrobras para fornecimento de gás natural à referida usina. E a revisão do CVU implica um aumento partindo de R$ 197,85 por megawatt-hora para R$ 516,02, representado em uma majoração de 160%, conforme detalhado abaixo. Então, aí nós estamos notando na primeira linha, o custo do combustível hoje é R$ 0,39,39 por metro cúbico e o novo preço que a Petrobras está solicitando é de R$ 1,1237. Então, isso aí vocês vão observando que vai perfazer os R$ 516,00 lá. A requerente alega que o preço do combustível fornecido pela Petrobras, principal componente do CVU, está fixado no patamar do CVU de R$ 197,00 por força da decisão de caráter liminar da 4ª Vara Silva de Campo Grande, com exigência de calção para afastar a possibilidade de perigo danoso, conforme bem asseverou a Procuradoria. E a ação judicial proposta pela Tractibel contra a MS Gás e a Petrobras buscou assegurar o contrato de sofrimento de gás e a UTE, o Ilarjona, nas mesmas condições previstas no programa prioritário de termos de eletricidade. Assim, o CVU de R$ 516,02 por megawatt-hora, submetido à aprovação da ANEL, adiviria de uma calção fixada na decisão judicial real ou fidejussória. Complicado, em desfavor da Tractibel. Esses termos jurídicos são complicados. É o pior que eu escrevi aqui, eu fico meio no dúvida do que é. Todavia, a nota técnica nº 11 da SRG ressalta que o despacho da UTE, o Ilarjona, concebeu de R$ 516,00 acima do PLD máximo, fixado em R$ 388,48, resultaria em custo a ser suportada por SS, a ser rateada nos consumidores de energia. E, nesse sentido, a SRG ainda agou à Procuradoria, se o custo da calção fixada em juízo, pode ser considerado como custo de geração da UTE, o Ilarjona, e, por consequência, ser suportado por SS, em caso de eventual disparo da usina, especialmente, tendo em conta que foi a própria Tractibel quem propôs a ação judicial. E, por meio do parecer 43, a Procuradoria concluiu que a calção judicial não se confunde com o objeto da liminar e, por isso, não pode ser considerado como custo de combustível de geração, por sua natureza, é diversa. Ainda segundo a Procuradoria, a autora buscava garantir o preço do combustível de carga natural no valor de R$ 197,85 por megawatt-hora, o que a decisão judicial assegurou, sendo a calção apenas uma cautela que visa garantir que a parte contrária não será prejudicada no caso da revogação da tutela antecipada. Assim, dada a sua natureza, a calção não integra o preço do combustível fixado por decisão judicial e, por conseguinte, não deve ser considerada como tal pela ANEL. Caso a ação seja julgada procedente, a Tractibel poderá levantar os valores calcionados. Em síntese, quanto ao mérito, não é cabível o pedido de revisão da CVU da William Arjona, visto que o aumento do pleiteado não configura custo elegível para a composição do CVU da usina. Todavia, cabe registrar que, oportunamente, quando a definição judicial ou bilateral do preço do gasto natural fornecido à UTE William Arjona, os faturamentos realizados poderão ser revisados, tendo por base o novo CVU, mediante o instrumento de recontabilização na CCE. Ou seja, se chegar em um acordo e a decisão judicial for favorável, no caso da Petrobras, que o valor tem que ser majorado, esse valor poderá ser considerado no custo do CVU. Com base no exposto do processo em tela, voto por indeferimento do pedido da Tractibel e a energia para o aumento da CVU da UTE William Arjona, de R$ 197,85 para R$ 516,02 por megawatt-hora, com a ressalva de que, oportunamente, quando a definição judicial bilateral do preço do gás natural fornecido à UTE William Arjona, os faturamentos realizados poderão ser revisados, tendo por base o novo CVU, mediante o instrumento de recontabilização pela CCE. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a juventude decidiu pelo indeferimento do pedido da Tractibel e a energia para o aumento do CVU da UTE William Arjona, de R$ 197,85 por megawatt-hora, para R$ 516,02, com a ressalva de que, oportunamente, quando da definição judicial ou bilateral do preço do gás natural fornecido à UTE William Arjona, os faturamentos realizados poderão, caso essa decisão seja favorável à Tractibel, ser revisados, tendo por base o novo CVU, mediante o instrumento de recontabilização pela CCE. Próximo item. Próximo item. Próximo item.